Oi, Estrelinhas, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog do aniversário da minha cachorrinha Luninha. Mas antes, já deixa o like e se inscreva no canal, solta a vinheta. Gente, tá tudo uma coisa simples, ó, o bolinho, esse bolinho aqui, essa bonitinha de enfeite, o brinquedo dela e essa florzinha. E ela, e um negócio aqui atrás. Bom, o brininho, isso é pra ficar aqui. Parabéns, parabéns pra você, dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É, Luninha! É! Um, dois, três, Luninha! Luninha, vamos comer o bolinho e a pincheja. Vamos comer o bolinho. E, gente, óbvio que teve um presente, gente, sim, né? Olha esse colar aqui, é o presente que teve, ó. É a imagem de um gatinho, mas aqui tem um cachorrinho atrás. E teve um presente, a coleirinha também, né? Bom, deixa, gente, deixa eu tirar aqui, tá certo? Deixa eu tirar aqui agora, calma aí, a folha e o bolinho. Olha, Benilice, come, olha. Ela não quer. Come. Pelo menos um. Um pedacinho. Toma. Que nome, mãezinho, come. É bom, é de seu aniversário. Come. Toma. Gente, eu vou tentar dar na boca dela, porque essa daqui não vai... É só isso. Não tô tentando forçar ela a comer. Se eu tenho dinheiro, porque ela não vai deixar ninguém. Não quer. Então, eu que vou comer mesmo. Viva, Luninha! Viva! Viva, Benilice! Viva! Aí a gente brinca com o chulinho, né? Aí a gente brinca, né? Toma um pedacinho. Gente, hoje ela não quer saber o aniversário dela. Eu já volto. Se o aniversário, vamos jogar o chulinho. Pega o chulinho! Gente, eu faço essa brincadeira assim, cura. Já vem o o chulinho. Já vem o o chulinho. Pega o chulinho! Ela tá aqui, ó. Vai! Pode ir! Vai! Pega! 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 Cadê o chulinho? Pega o chulinho! Mentira! Vem! 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 Gente, hoje ela já tá fazendo um aninho. Por isso que eu fiz a mini comemoraçãozinha até os troços da ali atrás. E eu vou continuar brincando com ela, né, gente? Pra eu curtir o aniversário dela. Bom, mas então foi isso. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like. E é isso. Beijos! Bye, bye! E aí